Galera, bom dia! É... Voltando daqui, da festa, né? Voltando da festa... mentira Agora já tá... já é de tarde Eu fui dormir 5 da manhã, foi maravilhoso Foi muito boa essa festa, o vídeo tá privado, com certeza Mas foi muito legal Foi todo mundo, bizarro Ninguém tava esperando por isso Mas o mais importante, é por isso que eu queria gravar aqui Não comecei a gravar antes, não sei porquê Enfim, eu tô sem internet, isso é uma merda Não sei como vou postar o vídeo hoje, vou ter que pedir ajuda do Guiana Pra ele me dar um pouco do wi-fi Mas tô continuando aqui, né? Tô quase no finalzinho E... Pô, foi muito legal, ele foi muito honesto Nessas partes agora, tipo, eu achei que ele ia ser meio escroto Falar que... que a Europa Tudo cuzona, mas não, ele falou que, bom, até hoje Quem fala que a Europa é ruim, tipo, tá olhando Sobre perspectivas europeias Blá, 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 Europa, Europa, Europa Enfim... Aí ele começou a se questionar, né? Tipo... Por que a Europa se tornou o centro do mundo E desenvolveu todas essas tecnologias E aí ele falou que foi por causa do... É... que eles... Tinham... É... qual o nome? Humildade pra admitir ignorância Foi tipo isso Que... Ele sabe... Admitiu que não se conhecia o mundo todo Ao contrário das outras culturas Tipo... Foi uma mudança muito... Repentina, mas é um pouco... Foi um pouco difícil Porque todas as religiões falavam que sabiam tudo Que tinha pra saber E tal... E... mas eles... Eles... Conseguiram... Passar disso E admitiam que eu não sabia Aí o que que eles falam... Aí como é que foi isso? Eu tava... Tava lendo isso e eu falei Pô, entendi, mas de onde que eles começaram a se questionar E... Perguntar... As coisas E aí foi... Foi... Tipo... Tá... Intensicamente ligado com o Brasil, né? Quando o... O... Colombo foi lá pra descobrir a América Ele não descobriu o Brasil, mas... Vocês entenderam, né? Tipo, a América É... Ele ainda tinha muito essa mentalidade... De... Medieval que... Ah... Sabemos de tudo que tem de importância pra saber Se... Se não tá na Bíblia... Foda-se Aí quando eles chegaram na América Não foi nem ele Foi o... O cara que deu o nome de América O... Amerigo Vespussini Sei lá, italiano Ele... É... Ele... Ele... Percebeu... Que lá não é... Era um continente novo E aí depois disso ele... É... Pessoal... Pessoal desenhou o mapa E aí foi assim que começou Aí o pessoal percebeu Caralho! A gente tem muito mais pra saber E começaram a... Financiar tudo Tecnologia Tipo... Todo tipo de conhecimento Ciência E... É muito engraçado Cara, esse livro aqui é excelente Altamente recomendo É... Um... Esse... Esse livro aqui é engraçado Porque nessa viagem eu vi... 2001, 18 anos de espaço E tipo... Esse livro... É... É idêntico Parece... Parece muito Parece que eu tô lendo o filme Tipo... Eles tem muitos paralelos assim Eu recomendo você ver o filme e ler o livro Quer dizer... É... Ler esse livro e ver aquele filme Porque eles dois são muito bons E ele dá um... Blowing mind aqui Eu tenho que ver esse filme de novo Então, gente Três minutos de eu falar isso Então eu vou lá Porque eu tenho que comer alguma coisa Vale! Fala galera, voltando aqui É... Não li mais o livro Dei uma pausa... Cara, eu fiquei ouvindo música direto Por umas... Três horas seguidas Direto de seguidas E cara, foi maravilhoso Muito bom mesmo Fiquei jogando telefone Pensando sobre a vida e tal Aí até escrevi Umas coisas que eu acho que Quem vai gostar disso vai ser o Lucas De analisar comigo Eu... Tá pensando no que que eu mudei, né? É... Aqui... Vindo pra Israel Aí foi muito legal Escrevi umas coisas sobre mim Senti que eu evoluí, de fato O Guerno agora tá estudando lá com a Cristina Hebraico Bom pra ele E eu... Decidi que... Agora acho que as minhas músicas acabaram, né? Mentira, não acabaram, mas... Quero mudar os ares Acho que eu vou... Ir lá jogar ping pong Eu sei que tem gente jogando Então... Valeu, até mais!